A pressão do ministério também, ou familiar que causou a sua depressão e o seu testemunho? Eu entendo que foi um conjunto de coisas. Por exemplo, depois do período de terapia, que eu fui revendo algumas questões na minha vida desde a minha infância. Então, eu lembro que a minha mãe era aquele tipo de pessoa que todo mundo chamava de sentimental. Então, eu pude reviver, rever, repensar... é o mesmo? Eu pude rever algumas coisas e percebi que havia alguns traços. Em relação também à questão, tanto do abatimento emocional dela, como em alguns períodos da vida dela de bastante frustração. E, no caso dela especificamente, o caminho para a bebida e para o cigarro. Que, querendo ou não, até por essa questão da dopamina, conforme a colega falou aqui agora há pouco, é o fato de você querer alguma coisa para se sentir bem. No meu caso, a minha vontade é chegar em uma padaria e comprar um sonho. Mas aí eu vou para a academia e aí eu volto com uma sensação muito gostosa. E aí eu tenho uma noite tranquila. Mas, assim, isso porque eu sei como eu funciono e eu descobri que o desgaste da atividade física depois vai me ajudar. Mas a maioria das pessoas, elas buscam o prazer na hora. E eu pude reparar isso em relação à minha mãe, que não era uma pessoa que chegava ali e tomava uma cerveja com os amigos. Mas alguém que bebia com frequência e fumava com frequência. Além dos abatimentos emocionais, chorar com facilidade, ficar para baixo com facilidade, aquela coisa modinha. Um ponto. Um aspecto medicamentoso, eu lembro que eu tive uma labirintite, não faço a mínima ideia de como isso aconteceu. Eu estava num banco, de repente comecei a ficar tonto. E aí fui buscar tratamento e tomei um tal de... um remédio. Opa, esqueci que estava registrando. Aí eu tomei um determinado remédio e depois eu verifiquei que, assim, a maioria das pessoas, até em depoimentos que eu vi na internet, tomavam no máximo 30 dias. E no meu caso, o médico passou três meses. Então, eu acho que o negócio foi forte em relação a isso. E o caso de igreja, eu já tenho mais a ver com a questão do pensamento. Eu queria ser melhor do que Jesus. Eu queria ser popular. Eu queria que tudo desse certo. E o povo, com todo respeito aos irmãos, né? Eles colocam lá em cima, mas depois eles derrubam também. Então, o que que eu observei? Se as pessoas conseguem reclamar de Deus, criticar Deus e murmurar da vida, não sou eu que vou satisfazer todas as expectativas. Mas daí só depois da terapia, né? Então, essa... eu ia parar, mas eu tenho que ir em segunda ainda. E aí, nisso, né? Diante dessas situações todas, hoje é diferente. Ah, pastor, não sei quem, não sei quem. Ah, eu pergunto. É isso que você pensa do seu pastor? É. Ah, então eu não tenho o que conversar mais com você. E estou seguindo. Ah, bom. Obrigado.